Uma tacacaria foi assaltada pela segunda vez na zona norte de Manaus. Foi ontem à noite. Os criminosos renderam os proprietários e também os clientes. Esse vídeo mostra o momento em que os criminosos deixam o carro próximo ao local do crime. Eles seguem a pé. Os dois armados rendem os donos e clientes. A tacacaria fica aqui na rua do bairro Colônia Terra Nova e funciona na frente da casa da família. O dono, abalado, lembrou dos momentos de tensão que passou na mira dos assaltantes. Arrombaram a porta do quarto que estava dentro com os objetos e fizeram a limpa. E todo o tempo, sendo ameaçados, ficamos no chão. Todo mundo ficou no chão, de cara para o chão e sendo ameaçados. Os criminosos levaram o dinheiro das vendas, pertences dos clientes e uma televisão. Essa não foi a primeira vez em que o estabelecimento foi assaltado. É o segundo assalto. O segundo assalto foi mais ou menos no mês de fevereiro para abril. Da mesma forma, eles estavam armados os dois. Fizemos um boletim de ocorrência, mas não deu em nada. Quem mora por aqui vive com medo. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia nas investigações e encontrar os assaltantes. Mais uma revista foi feita no presídio de Parintins e, de novo, drogas, celulares, dinheiro, facas e outros objetos foram encontrados dentro das celas. A revista começou às seis horas da manhã. Uma guarnição da Força Tática interditou todo o perímetro onde fica o presídio. Foram apreendidos celulares, carregadores, balanças de precisão, tesouras, isqueiros, cigarro, uma porção de pasta base, bateria de celular, relógios e cadernos com registros financeiros do tráfico dentro da unidade prisional. O presídio de Parintins funciona de modo improvisado numa delegacia desativada na década de 1990. O local tem capacidade para receber 36 presos, mas atualmente 94 detentos do regime fechado cumprem pena aqui. Uma nova unidade prisional está sendo construída na zona rural do município. Em setembro, a polícia conseguiu evitar uma fuga em massa da cadeia. O programa Guardian, criado pela consultoria do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, ainda não mostrou resultados positivos para a segurança pública aqui do Estado. Pelo contrário, a sobrecarga de trabalho criada aos policiais, hoje, por pouco, não tirou a vida de um investigador da Polícia Civil. O investigador Luiz Jesus Batista Silva, de 45 anos, teve um ataque cardíaco nesta quarta-feira dentro do 20º Distrito de Polícia, na comunidade Campos Salles, zona norte de Manaus. Ele estava sozinho na unidade policial. É que depois que o programa Guardian passou a funcionar, o governo aumentou as centrais de flagrante, mesmo sem efetivo suficiente para isso. A verdade é uma maquiação que a Secretaria de Segurança, junto com o governo do Estado, tentaram fazer para passar a falsa impressão de que existe centrais de flagrante em todos os lugares da cidade que não tem condições de atender com dois policiais, fazendo dessa forma uma sobrecarga de trabalho que nós não tínhamos antes. E a população é que acaba penando, porque não tem atendimento de qualidade. Luiz foi salvo pelos policiais militares da área, que o levaram a uma unidade de saúde do bairro. Segundo a assessoria da Polícia Civil, ele passa bem. Mas para o sindicato da categoria, o incidente com o investigador mostra a situação deficitária da segurança pública no Estado. São apenas 1.500 investigadores, quando o ideal seriam pelo menos duas vezes mais. Nós estamos ajuizando uma ação contra essas medidas absurdas tomadas pela Secretaria de Segurança, junto com o delegado-geral, para que a gente possa corrigir e, acima de tudo, preservar a vida do policial, que nós estamos vendo aí que está ocasionando sérios problemas. O governo do Estado não se pronunciou sobre as denúncias do sindicato. A Delegacia-Geral também não comentou o posicionamento dos representantes da categoria. O novo sistema de estacionamento do centro da capital ainda tem causado muitas reclamações. Os motoristas sentem a falta de monitores e enfrentam dificuldades para pagar a taxa. O sistema Zona Azul foi criado com o objetivo de melhorar o estacionamento na área central de Manaus. E mesmo com a facilidade das vagas, muitos usuários têm reclamado por causa da demora no pagamento. Depois de estacionar, o motorista tem 15 minutos para atualizar o estacionamento. Hoje nós temos mais de 50 pontos de venda distribuídos. Existe também um modo mais prático, mais cômodo para o usuário, que é através do aplicativo. O aplicativo traz uma comodidade da pessoa poder estacionar, tendo já o seu crédito adquirido, e não precisar tomar nenhuma providência. O sistema de estacionamento rotativo foi implementado em janeiro deste ano, de forma educativa, ou seja, sem o pagamento da taxa. Em julho, o pagamento passou a ser exigido. A cada três horas, os usuários pagariam R$ 2,99. A princípio, deveria ter um monitor para cada 100 veículos. Mas, segundo a empresa, cada funcionário fica responsável por 40. Mesmo assim, os motoristas continuam reclamando da demora. Eu acho que ele não funciona. Pelo fato de a gente estacionar, a gente ainda tem que procurar eles para poder fazer o pagamento. Agora, há pouco eu cheguei, eu tive que esperar ele vir até mim, porque eu chamei ele e foi lá primeiro. Entendendo? Eu acho que é meio... é demorado. Os motoristas que extrapolam o tempo permitido nas vagas recebem advertência. Mas, depois de três vezes, o usuário é multado pelo Manaus Trans, com valores que chegam a quase R$ 300,00 e cinco pontos na carteira. Para quem quer se cadastrar ou comprar créditos, o site é o www.zamanaus.com.br ou através do aplicativo Zona Azul. Os pagamentos também podem ser feitos com dinheiro e também com cartão de crédito ou débito. Daqui a pouco, no último dia da campanha Outubro Rosa, a gente conta a história de um grupo de mulheres com câncer que encontrou, na alegria, o remédio para a doença. É já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.